A agenda 2024 do Congresso Nacional será retomada na prática em Brasília. Pauta para José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Olha, já que ninguém é de ferro, o ano começou aqui em Brasília. Nessa semana o Congresso retoma as atividades. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convocou os líderes dos partidos políticos e vai tentar marcar ali a pauta de votações. Mas esse não é o ponto principal do debate. É que onde há poder, há disputa. E as comissões permanentes estão sob forte ataque e a disputa principal é pela toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. É por onde passam todos os projetos e decisões importantes da Casa. O PL, o maior partido, quer logo esta comissão. Mas é que existem os blocos partidários que se transformaram em grandes partidos políticos. Mas não é só a Comissão de Segurança, que fica nas mãos do PL, pode ir para outro partido político, se o PL quiser a Comissão de Constituição e Justiça. Todas essas disputas estão também ao lado ali de definições de líderes dos partidos políticos. Cada partido tem o seu líder e fala por ele no plenário. E esse cargo de liderança é muito importante. Agora veja bem, todas essas disputas que começam agora na Câmara e Senado vem a principal. Já está aberto o processo sucessório na Câmara e Senado. É, os substitutos de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado Federal. A disputa está nos bastidores ali, muito quente. Não há definição na Câmara. Mas tudo indica que no Senado já existe ali uma convergência. E Davi Alcolumbre, lá do Amapá, vai voltar à presidência do Congresso Nacional. De Brasília, José Maria Trindade.